A Fátima era professora. Há pouco mais de 20 anos, deixava de dar aulas em um dos turnos para ficar mais próxima e ajudar a mãe. Sem as aulas, sentiu a queda na renda e precisou encontrar outra atividade. Com o irmão querendo passar o ponto, um bar que ficava na parte de cima da casa da família, não pensou duas vezes. Assumiu o lugar. Eu era professora, hoje eu sou professora aposentada, para ficar pelo menos um horário com minha mãe. Então, para ficar um horário com ela, para levá-la ao médico e exames, eu tinha que ter essa disponibilidade. E como eu tinha o espaço disponível aqui, eu comecei a mexer com o comércio também. Hoje, quem procura pelo local procura por dois nomes. O Bar da Fátima, como é conhecido, e também o Bar da Panqueca. Há mais ou menos 15, 16 anos, para agradar um casal de clientes que frequentava o bar, a Fátima acabou colocando no cardápio as panquecas. Isso mudou o rumo do lugar. Bem, eu tinha um casal que frequentava aqui e que me deu maior força quando eu falei que eu ia abrir a casa. E como eles vinham diariamente, eu ficava com vergonha de servir sempre as mesmas coisas. E numa noite de quarta-feira, eu falei que eu ia fazer um prato especial para o dia seguinte. Eu comecei, então, na quinta-feira, apresentei para eles a panqueca, porque a minha família, na realidade, gosta muito de panqueca. Então, eu também comecei a trazer para o bar. Isso eu apresentei para eles na quinta. Na quinta, eles já trouxeram pessoas aqui e eu comecei a divulgar na escola onde eu trabalhava. Foi assim que começou a história da panqueca. Além das panquecas, o local serve porções, massas, pastéis, caldos, aperitivos e delícias, como mexido, espaguete e filé parmegiana. Aos sábados, ainda tem a feijoada, uma comida simples e de qualidade, que tem como segredo o preparo. O fato de ser exatamente uma comida simples, feito com temperos simples e porque tudo muito natural. A gente não tem nenhum tipo de conservante, é tudo muito feito aqui. Então, eu acho que isso é um caminho que eu fiz opção por ele e que parece que tem dado certo. Construído na casa da família, o bar tem um clima aconchegante. Não tem som nem internet. Isso porque a Fátima quer que as pessoas aproveitem a comida e também conversem entre si. Outra preocupação da empresária é o atendimento, que precisa ser bom, menos formal e mais próximo dos clientes. Sempre presente no bar, ela fala da importância de continuar ouvindo os clientes. É exatamente em cima dessas críticas que a gente cresce. A gente corrige os erros. Então, é muito importante a gente que está do lado de trás do balcão, responsável por uma casa deste tamanho, que não é tão grande, mas há tanto tempo no mercado, é exatamente isso. Saber ouvir para poder corrigir e manter o produto de qualidade, que é o que importa aqui, além de ter o relacionamento que a gente tem com o cliente, de amizade, de carinho. Primeiro, pelo atendimento, a qualidade das coisas que a gente é servido aqui. A segurança. Você vê que dificilmente você tem um bar na categoria que tenha segurança tomando conta da pessoa. Isso nos dá uma segurança, nos traz uma tranquilidade. E a qualidade, a simpatia da Fátima, entendeu? A qualidade da panqueca. É a melhor panqueca de Belo Horizonte. Talvez de Minas Gerais.